O a quem te lerei, de nada terei medo, ninguém hei de temer. Senhor, sempre protegei teu amor e teu poder. Tomas-me pela mão, indicas meu caminho. Senhor, tome coragens e apoias com carinho. Se me acompanhares, mais forte serei. Se veis ao meu lado, a quem te merei. Paldir, encher-nos espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o meu povo, o pecador. Pão da nossa vida, perdão e dor. Encher-nos espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens proclamados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Nós nos roubamos, nós nos reivizemos, nós nos abramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênero, Senhor Deus, poder de Deus, filho de Deus Pai, Vós que querais o pecado do mundo, quem te quer a nós, Vós que querais o pecado do mundo, apelhei a nossa súplica, Vós que estáis à dele, Pai, quem te quer a nós, só Vós, Senhor Santo, só Vós, Senhor Senhor, só Vós, Valdíssimo, Jesus Cristo, Vós, Senhor Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do Universo, que no mistério de Pentecostas... Amém. O cercano de Pentecostas... Amém. Amém. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, que é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em Cristo Jesus, todos nós se comungamos, o mesmo Senhor, formamos um só corpo, em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo, em Cristo Jesus, todos nós se comungamos, o mesmo Senhor, formamos um só corpo, em Cristo Jesus. E esforçai-nos por manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Formamos um só corpo, em Cristo Jesus, todos nós se comungamos, o mesmo Senhor, formamos um só corpo, em Cristo Jesus.